Eu vim para Palmas em 89, no final do ano de 89 eu cheguei em Palmas, em Itacoaralto. Falaram que muita gente bebia, ficava deitado por lá, dizia que os pê-inchavam e botaram esse apelido de pê-inchado. Tem gente que vai rir, tem gente que vai criticar, né? O pé-inchado foi o primeiro centro comercial de uma cidade que nascia em meio ao cerrado, no ano de 1989, destinada a ser a capital do estado do Tocantins. Próximo dali, estacionavam ônibus abarrotados de trabalhadores e aventureiros de todos os sotaques. O nome pê-inchado vem de lá, né? Virou ali, era um encontro de pé de rodoviária, né? Onde os neguinhos tomavam um goro ali e aí foi batizado por pê-inchado. Tinha rodoviária, né? Aí os camelôs chegaram e começaram a estar lá, lá do lado do restaurante do Boca, que foi um dos primeiros restaurantes dentro de Palmas, né? E ali começou. O fiscal da DETUR chegou lá e deu 24 horas pra gente retirar de lá. Saiu todo mundo, né? Quem vendia, quem não vendia, né? E aí... Aí nós formamos uma comissão, né? A comissão pra falar com os responsáveis, que seria o Gilson Rego ou até o governador, como a gente foi nele na época, né? Quando foi feita a negociação, nós combinamos com o pessoal do governo, que nós transferia junto com a rodoviária. Quando uma rodoviária provisória foi inaugurada nas imediações da Quadra Arso 41, em julho de 1992, os comerciantes já estavam lá, trabalhando e também morando. Porque na época não tinha condição de fazer os dois, a situação estava meio difícil, não dava condição de fazer os dois barracos, um pra morar e outro pra negociar. Aí fizeram pra negociar e ficaram, começaram a se arranchar por ali, trabalhando e morando. Por isso que foi começando a ficar os moradores junto com os comerciantes por causa disso. É, às vezes a gente, de noite pra dormir, arrumava as coisas ali, o colchão no chão e dormia. Era um negócio meio complicado. E às vezes ainda chegava pra, é, conheci lá do Maranhão, e a gente ajudava ainda, dava um cantinho pra dormir também lá, dava apoio, né? Quando eu cheguei lá só era um quarto. Aí a gente foi, o vizinho do lado mudou, aí a gente pegou, queria ir embora, né? A gente pegou, comprou a parte dele, aí ele foi embora, outro ia indo, a gente ia comprando. Até que terminou minha casa lá, ela tinha um banheiro, tinha dois quartos, tinha sala, tinha cozinha bem grande. Tinha até garagem. Quarto, fechado, tinha banheiro, tinha tudo, a gente tinha o bar na frente e dormia no fundo. Todo mundo trabalhava, dormia, morava lá. Não era só eu não, tinha muita gente. Vem meu primeiro filho, aí veio o segundo. Aí foi no segundo, já tava o primeiro, já tava com o mais novo. Quando a gente saiu de lá, ele tinha dois aninhos já, o mais novo. A única coisa é que eles não tinham muita liberdade pra brincar na rua, né? Assim, fora de lá, nós só podíamos brincar ali onde tinha, na frente da loja, onde a gente morava. Só podia brincar assim. Para as ditas pessoas de bem, aquele era um lugar a ser evitado. Território de bêbados e prostitutas. Era Sapolândia, Ratorlândia, todo nome chamavam lá. Eu nem, eu, assim, bicho, eu não falava, eu não tava nem aí, eu queria ganhar meu dinheiro. Eu tava ganhando meu dinheiro honestamente, criando meus filhos e sobrevivendo. Não ligava pro que o pessoal falava, não. Ali deu rato demais, porque as pessoas não conseguiam, né, matar tudo aquilo ali. Eu tinha uma mercadoria lá, meu rato me estragava a maior parte da mercadoria, que deu demais, né? Eu matava, mas vinha de outro lugar, né? O lugar alguém me viu ali e achou que, lá, Zé Maria morava, trabalha no Brasil, tinha um bom emprego, veio pra mim, mas tá morando numa favela de rodoviária. Acharam que eu tinha me transformado no mendigo. Então vieram achando que realmente eu tava numa situação muito difícil, aí que viram que não era exatamente isso, né? Até na hora de fazer uma compra, que dizia que era, que a gente chegava na loja, que dizia que morava lá na antiga rodoviária, morava lá na rodoviária, né? Aí o pessoal já ficava assim, achando que a gente não seria uma pessoa legal, né? Mas tivemos muito preconceito, em postinho, em muitos lugares tivemos preconceito. Gostar. Os cabarela, na época, tinha uns cabarela na rua de Irnã, que ficava atrás, assim, na outra rua, porque lá eram três corredores, né? O corredor do meio, um de um lado, que era o lado da Remoel, e o do outro lado, assim. Aí, lá lá tinham uns cabarela, tinha uns... Uma mulherada lá, né? Uma mulherada lá, de lé do lado. Porque a mulherada nenhuma presta. Aí, eu ouvi. Aí eu peguei, já terminou a história, falei assim, olha, eu sou da rodoviária. Mas eu nunca fiz isso. Agora, pergunte, de Vila União, ou Tacarau, ou N3, ou A2, ou qualquer lugar, se você já viu dentro de um bar, bebendo. Ainda mais, falei, agora você sim, você é casado, mora na Vila União, né? E bota o chifre no marido. E você vai esperar ele lá no terreno da minha porta, lá de frente daqueles dois hotelos. Os anos passavam. A capital crescia. O velho terminal rodoviário iria ganhar estrutura definitiva em outro ponto da cidade. E o que seria feito do Centro Comercial Popular? Por tratar-se de um local que pertencia ao Estado, o governo determinou, através da Prefeitura, Secretaria de Indústria e Comércio, que retirasse o pessoal do núcleo comercial, já que a rodoviária já estava instalada onde está hoje. Então, através de algumas reuniões, algumas assembleias, nós chegamos num consenso que a rodoviária seria interessante para nós. Por que eu era contra? Porque o lugar era inadequado. Eu nunca vi comércio funcionar na ponta de rua, construído, estava resolvido o problema dos comerciantes, quando hoje eles constataram que na realidade isso não é, mas já foi tarde. Lá onde foi que botaram, lá não funciona. Ainda hoje mesmo estão perambulando, muitos deles já desistiram, a maioria, 60% já desistiram porque não sobrevivem de lá. Porque o lugar só funciona naquele lugar que tem um flujo de gente, passa um flujo de gente. Não passou, não funciona. Não passou, não funciona. As sendas como duas que essas, jogando beirando, assim, do seu mundo, nem preocupado com o que estava acontecendo, como um pêndulo de um gatinho, né, que estava lá sozinha. Eu sabia que o pessoal ia sair de lá, né, mas eu não sabia o dia e nem a hora. O pessoal chegaram, aí eu não sabia também de nada. O dia e nem a hora eu fui para um jogo, jogos da criança. Quando eu desci, desci lá. Quando eu cheguei, você estava tudo derrubado. Pensa, você vê onde você cresceu, tudo no chão, assim, tudo destruído. Ninguém por perto, mas ninguém, só aquele banho de barraco no chão. Mandou, um desespero, veio ali no chão, sabia que o mundo tinha vindo aqui também, sabia para onde que ia, né. Foi. Quando derrubou lá na hora da guerra, foi tudo. Aí a gente ficou muito triste, né, porque acostumado há quase 10 anos, né, e a gente fica assim, magoado, chateado. Eu fui cedo para a secretaria, aí quando eu voltei atrás, o pessoal estava derrubando, sabe, porque eu fui cedo, né. Ele estava derrubando, ele falou, né, eu tenho que tomar minha CV, aí tuve minha CV. No outro dia que eu fui tomar CV, já não tinha mais. Ela tinha derrubado tudo, eu já tinha mudado, tudo. Foi assim, foi de um dia para outro. Não, eu acompanhei tudo, a mudança, estava na hora de derrubar e já foi a prefeitura quem derrubou, né. Eles doaram. Foi doado para várias pessoas, para associação, não sei para quê, foi tudo doado, aquelas teias, madeiras. Eu sou revoltado porque fizeram uma coisa quase de protesto, fizeram uma coisa por causa de, assim como quem, os derradeiros barracos quebraram, a juíza mandou quebrar. Os derradeiros barracos que o cara não saiu. Agora eu não, eu saí na boa, se é para sair eu nunca fui contra a lei, nada. Eu estou contra só por dentro, mas verbalmente não. Eu peguei e comecei a catar lixo na rua, aí virei mendigo, nunca mais me acertei, porque ali, eu achei que ali eu podia comercializar, podia... Eu achei que ali era um lugar que eu poderia, né, trabalhar, tocar meu comércio para frente, porque ali foi um massacre, quase como uma guerra, na época. Quase como uma guerra. Os comerciantes receberam salas no Rodo Shopping, construído a cerca de 500 metros da nova rodoviária. Longe demais para quem sempre havia dependido do terminal. Quando eu mudei para o Rodo Shopping, a gente tinha, a gente tinha casa, né, já tinha até algum outro patrimônio, como terreno, a gente tinha carro novo, a gente tinha uma reserva de dinheiro, mas com essa mudança para o Rodo Shopping, eu investi, entendeu? Porque a gente recebeu uma sala bruta, uma sala sem terminar, né, já comecei gastando bastante dinheiro para a reforma dela, né, e a verdade é que trabalhamos 90 dias, aí começou a cair, 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 foi caindo, caindo, a gente foi vendendo para segurar, né, e a verdade mesmo que a gente vendeu tudo o que tinha. Esses dois lotes que não foi prefeito que me deu, não, foi eu que comprei. Comprei e paguei, né, fiz o... aqui não tem casa, tem moradia, fiz a moradia. Quando eu saí da rodoviária, até hoje estou morando aqui, mas lá tinha muita gente que não tinha isso. Era óbvio que essa mudança traria prejuízo para nós, nós já tínhamos essa consciência, mas o Poder Público Municipal da época prometeu através de uma parceria que daria suporte para nós, qual seria esse suporte para compensar essa mudança, essa perda que nós iríamos ter, como de fato tivemos. Nós sairíamos dali sem gerar nenhum desgaste para o Poder Público, em contrapartida, eles fariam para nós, dariam para nós essa condição da gente trabalhar, ou seja, de trazer, de aproximar o cliente no nosso comércio, já que nós estávamos numa periferia bastante afastada do centro. Quando nós mudamos para o Rodoshop, só teve um ou dois eventos que marcou mais essa nossa mudança e que, de fato, nos trouxe bons resultados. Mas daí, então, não teve seguimento. Naqueles dias, naquela época, eu tenho consciência tranquila que tudo foi feito da melhor maneira possível para dar viabilidade e ajudá-los a viabilizar. Por motivos diversos, não aconteceu, aconteceu de forma, assim, inconstante. Uma hora era bom, outra hora caiu o movimento e tal, e isso ficou. Foi o primeiro grande movimento como cidadãos dos empresários do Rodoshop, fazer com que formasse um grande grupo e a gente pressionasse, através da Prefeitura, e, principalmente, também, na Câmara de Vereadores, a abertura do Terminal Rodoviário, lá no Rodoshop. É, a pessoa vinha, entrava aqui, né? Ele pegava duas horas para ficar aqui dentro, ele tinha um comprovante que ele pegava nas catracas ali fora, né? Na entrada, ele ficava aqui duas horas aqui dentro do Rodoshop e voltava novamente, só pagando aquela passagem que ele entrou para cá, né? Aí, voltava, naquelas duas horas, ele tinha o direito de voltar para trás, com aquela mesma passagem, sem pagar outra. Quem estava aqui, na época do Rodoshop, do Terminal, ninguém queria sair, porque era um comércio muito bom. O que falta para a gente aqui no Rodoshop, é o que a gente sempre bate na tecla, é mais divulgação, é mais linhas de transporte coletivo para a gente, e eventos que tragam o cliente para o Rodoshop. Hoje o cliente tem muita vontade de vir no Rodoshop, mas não tem ônibus como trazer ele para cá. E aí, meu pé de manga ali, esse pé de manga vem aqui, e o pé de fiquinho, olha aí, o pé de fiquinho. Mas eu saí daqui na marra, sabe o que é na marra? Onde eu lembro que o homem veio entregar, eu acho que até hoje eu tenho essa carta guardada em casa, esse despejo. Eu falei para ele, eu não vou sair daqui nem morto, eu não vou sair. Ele disse, não, mas você tem que sair, é 24 horas, depois eu não vou sair daqui e tal. Eu pensei que é a brincadeira dele, e no caso era sério, ele tem que sair. Eu sinto falta, eu sinto falta porque lá eu tinha, toda a vida eu tive um carrinho de freto, eu pegava freto todo dia, todo dia eu pegava um freto. Depois que eu saí de lá que vim para cá, ainda bem que lá eu ganhei o dinheirinho que deu para comprar aqui. Depois que eu saí de lá que vim para cá, eu tenho um carro e não tenho freto. Trabalhei de noite para comprar esse lugar aqui, né, que eu estou aqui hoje, conversando com você. Trabalho no aeroporto, trabalho na posada, foi 1.300, aqui tem muito o revê, né, era muito dinheiro. Do jeito que eles construíram aqui, a gente poderia ter construído lá também. E lá estava mais no centro, lá é centro. Talvez se nós tivéssemos ficado lá, nós tivéssemos construído nossas lojas lá, e para a gente entrar, na verdade, o que é que é hoje? Todas as vezes que eu chego aqui me dá uma tristeza, porque eu gostava. O pessoal falava que aqui era bagunçado, era barraquinho de madeiro, dizem que era muito assim, cheio de sujeira, mas eu, no meu ponto era limpo. Hoje eu moro na 3, mas nunca esqueci daqui da rodoviária, nunca. Eu acho que aqui tem um negócio para mim aqui nessa rodoviária, porque o meu sonho é de estar aqui nessa rodoviária. Eu acho que... Nós hoje era para estar lá no mesmo lugar, eles tinham que ter construído lá no centro onde nós estávamos, e nós estávamos com uma situação bem, muito melhor. É ruim a pessoa pegar com um lugar, né, que não é da gente. Porque aqui não era da gente, se fosse, nós estávamos aqui. Aí a gente pegou, eu peguei muito com o lugar aqui, não vou mentir. Peguei, tem vezes que eu estou dormindo e me alembro daqui. Guardem isso, para que a sociedade futura, talvez, quando chegar em outra localidade que vai ser iniciado igual o Palmas, não cometa o mesmo erro que cometeram por se deixar a se levar para fantasias. Hoje, amanhã e eternamente a gente vai ter história para contar da rodoviária velha. Então acho que ela teve a sua importância, ela marcou, ela foi um marco para a história de Palmas. E mesmo que eu saia, que eu vá para outro lugar, mas sempre eu penso assim, que um pedacinho da minha vida ficou lá naquele prato. Qualquer estado, qualquer lugar, minha cidade, Ceará, Fortaleza, qualquer lugar, qualquer país, eu tenho para mim, um pedacinho da minha vida ficou lá em Palmas, na Juntar 41. Difícil, porque a gente fala por aí, mas fala para um e para outro, mas o que eu tinha vontade de falar para muita gente escutar, né? Tinha vontade de falar para muita gente ver. E aí Amém. 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 Amém.